O Projeto Rondon existe há mais de 50 anos e um dos seus principais objetivos é de mostrar as diferentes realidades do nosso país para os seus participantes. O projeto iniciou em 1967 e a primeira expedição durou 28 dias, reunindo uma equipe de 30 universitários e dois professores. 22 anos depois, foi extinto e passou a atuar sob o nome Universidade Solidária. Em 2005, volta ao nome original, que segue até hoje. Em 1969, a UFSM, como tinha um campus avançado em Roraima, ela levava um grupo de estudantes que passavam 28 dias no Estado, fazendo ações extensionistas juntamente com os professores. Em 1985, a UFSM fechou esse campus avançado em Roraima, tanto que a avenida que dá o nome à chegada aqui na Universidade Federal de Santa Maria se chama Avenida Roraima, em função do Dr. José Mariano da Rocha ter idealizado esse campus. Então, é importantíssimo dizer isso. O professor José Mariano da Rocha, ele foi a primeira pessoa, posso dizer assim, que pensou na expansão do ensino superior no Brasil. Grande parte das cidades que se candidatam para receber as ações rondonistas são do norte ou do nordeste do Brasil. Isso porque lá estão os 15 estados com menores índices de desenvolvimento humano do país e que, consequentemente, precisam de mais ajuda. Para você ter uma ideia, municípios a gente consegue chegar somente de barco ou de trem ou com alguma via aérea, por exemplo, um helicóptero que nos leva lá. Santa Rosa do Piauí, especificamente, a gente tem acesso por terra, por ar, mas dependendo do período, por exemplo, eu estive lá no período de abril, muitas estradas são interrompidas em função da chuva. Então, a gente não consegue chegar em determinado município por via terrestre. A gente enfrenta essas dificuldades. Imagine, a gente enfrenta essas dificuldades pontualmente e a população enfrenta isso cotidianamente. Todos os anos, acadêmicos e professores da UFSM submetem propostas para o projeto. O professor Márcio já participou duas vezes, uma como estudante, em 2002, e novamente como coordenador, em 2010. Nós fomos no município, na Bahia de Canápolis, tinha 9 mil habitantes. Nós não tínhamos, naquele período, acesso à internet. Não funcionava nenhum tipo de telefone lá. Depois, no período que a gente estava, depois colocaram o telefone à linha, que era o único que funcionava no município. Então, assim, nós, enquanto estudantes, nos deparamos com uma situação bem distinta da nossa realidade Santa Maria e UFSM. Desde a questão alimentar, um choque cultural na fala das pessoas, delas nos entenderem, desafios de falar sobre métodos contraceptivos dentro de uma igreja, que era o espaço que nós tínhamos. Então, foi muito desafiador para todos esses estudantes, mesmo que nós tivéssemos uma preparação, era desafiador pelo contexto que nós vivenciamos lá, em 2010. Como coordenador, o projeto daí foi com o nome de Projeto Rondon, já, que é atual. E nós, como coordenador, tu faz uma viagem percussora. Tu vai lá na comunidade para te visualizar as necessidades da comunidade, mesmo tu escrevendo a proposta, depois tu vai lá e vê se adequa aquela realidade. E, após esse retorno, a gente faz a seleção, nós, enquanto equipe, fizemos a seleção desses estudantes, e verificamos o perfil dos estudantes para atuarem em determinadas áreas. Não é um estudante que tenha o melhor currículo, é o estudante que tenha perfil para trabalhar em extensão. Porque são dias intensos, às vezes nós temos atividades manhã, tarde e noite no município. Tem folga, que nem eu digo, que às vezes não é uma folga no final de semana, no domingo, né? Porque tu começa, são duas semanas que fica, então tu tem um final de semana no meio, e é bem puxado. Foi a partir da iniciativa de dois acadêmicos de enfermagem do campus de Palmeira das Missões que a UFSM garantiu a sua participação no projeto Rondon deste ano. Eles procuraram o professor Jean Fábio, submeteram uma proposta ao edital nacional e foram selecionados. Dos dias 12 a 28 de julho, a comitiva da UFSM participa da Operação João de Barro, na cidade de Santa Rosa do Piauí, com oito acadêmicos, dos cursos de enfermagem, educação especial, pedagogia, direito e dança. Temos esses oito acadêmicos, dois professores, eu como coordenador, o professor Leonardo, que é também enfermeiro, meu colega do departamento de enfermagem de Palmeira das Missões, e a professora Silvana, que é a professora suplente. Seremos 20 pessoas que estaremos dentro desse município, alojados no mesmo local, convivendo com os hábitos cotidianos, levando à interação cultural de cada estado, nós do estado do Rio Grande do Sul e a Univap do estado de São Paulo, estabelecidos em um determinado local, organizando. Então, as oficinas, elas normalmente são mescladas, né? Participarão os alunos da enfermagem, junto com os alunos do direito, junto com os alunos da educação, junto com os alunos da tecnologia, ou seja, essa integração, essa fusão de conhecimentos é muito importante. Se você já está na metade do seu curso e tem interesse em conhecer e melhorar as condições em alguma comunidade brasileira, procure um professor da sua área e submeta uma proposta ao projeto Rondon, como fizeram os acadêmicos de Palmeira das Missões. Eles estão a um passo de transformar a realidade de muita gente. No caso da educação especial e da pedagogia, que é a área da educação, são sete oficinas abrangendo tanto temas relacionados à educação especial, como a educação inclusiva, o papel do educador, como o da pedagogia. Conhecer realmente vai ser só na ação, né? O nosso papel como estudante, ainda mais estudante de uma universidade pública, de qualidade, como a UFSM, é conseguir levar o nosso aprendizado para fora dos muros da universidade. O projeto Rondon ensina aquilo que o livro não ensina, ele ensina aquilo que a academia não ensina, porque nós temos as nossas realidades distintas, mas o aluno, às vezes, não tem a concepção, por muito porque os professores, às vezes, não têm essa concepção de que é um período de férias, de que você vai abdicar das suas férias para estar num local fazendo um trabalho de extensão, um trabalho social. Eu acho que a universidade traz muita esperança para essas pessoas. Eu acho que nós terminaríamos com essa palavra, esperança. Entende de um mundo melhor, de conseguir coisas melhores. Nós mostramos, abrimos portas e possibilidade, porque as pessoas, quando não têm conhecimento de causa, elas têm dificuldade de encontrar as oportunidades. Às vezes, as oportunidades estão ali, mas falta conhecimento de ir buscá-las.